Iremos avaliar e narrar neste vídeo as nossas ações e atitudes para aumentar o limite do nosso cartão de crédito, o famoso Nubank, entre os anos de 2017, que foi quando recebemos o cartão, até o presente ano. Ao narrar essa nossa experiência e atitude, você vai conseguir avaliar durante esses anos que a Nathana mencionou, o quanto o nosso limite aumentou. Inclusive, vamos fazer uma análise completa do porquê o seu limite talvez não esteja subindo no Nubank. Então fica aí que após a vinheta, vamos conversar sobre tudo isso e muito mais. Fala galera, está começando mais um vídeo para o canal E Aconteceu. E já iniciamos informando que este não é o primeiro vídeo que estamos falando sobre este assunto. Lá em 2017, viu Natalino? Lá atrás, já havíamos gravado um vídeo explicando sobre os aumentos de limite. Vídeo esse gravado muito precocemente. Recebemos o cartão em maio de 2017 e empregamos algumas atitudes e ações para avaliar se o limite de fato iria aumentar, como algumas pessoas recomendam, e o próprio Nubank. E prova concreta esta, que em junho, a Nathana já teve um aumento de limite conforme, caso você queira ver neste vídeo, vai estar aqui na descrição. Mas, antemão, a gente te informa que este conteúdo foi muito precoce. Por quê? Com o passar do tempo, avaliamos que não existe receita de bolo para aumentar o limite. Não existe fórmula mágica, como algumas pessoas colocam em blogs, youtuber e assim por diante. Mas, algumas atitudes, ações, com persistência, pode lhe levar a bons resultados, como aconteceu conosco. E isso você vai observar agora, quando a gente vai detalhar ao longo desses três anos e alguns meses, quantos por cento aumentou o nosso limite nessa trajetória com todas essas ações e atitudes em si. Que, na verdade, é como o Natalino está colocando para vocês. Fomos seguindo algumas ações, aí foi dando certo. Mas, a gente tem uma análise em relação a esses aumentos que teve. Então, fica até o final para você avaliar esse conteúdo como um todo, inclusive participar, porque queremos a sua participação aqui nos comentários, expondo a sua opinião sobre cada etapa. Mas, antes de mostrarmos o nosso limite, já deixa aquele gostei para motivar e promover esse vídeo para mais pessoas. Assim, é informação de graça para qualquer um que queira ter acesso. E se inscreve, porque é de graça, né, Natalino? É de graça, gente. É de graça. Não paga nada, não. É só ir lá, ó. Se inscrever. Infelizmente, não me recordo mais o limite inicial do cartão de crédito. Mas, adianto para vocês que recebi o cartão em maio de 2017. E, no mês seguinte, eu já tive um aumento, passando a ficar 1.350 o limite. No ano de 2017 também, em julho, tive um aumento de 29%. As coisas já começaram a melhorar, viu? Aí, em dezembro de 2017, Natalino, 47% de aumento. Eu, gente, vai ficar aumentando todo ano, ó. Três aumentos por ano. Aí, pronto. Chegamos em 2018. 2018, quase um ano depois, Natalino, só em novembro, tive um aumento de 21%. Porém, estagnou. Depois desse ano de 2018, não aumentou mais nada. Não aumentou o Nubank, eu não quero saber de me dar limite. E o meu limite inicial em 2017 foi de R$ 1.700. Partindo desse limite, só tive aumento em 2018. Acontecendo duas vezes neste ano de 2018. Com intervalo entre quatro a seis meses. O primeiro foi de 23%. Já o segundo foi de 40%. Então, só em 2019, eu tive um outro aumento exponencial. Que foi de 228% sobre o meu limite anterior. Observem que foi muito alto e considerável. Diante disso, de todo esse nosso relato com o aumento nesses três anos e alguns meses, vamos agora te dizer quais foram os meios, as ações que tomamos para que isso pudesse acontecer. E essas atitudes e ações, ou melhor dizendo, dicas, são cinco no total. E a primeira é, basicamente, sempre pagamos a fatura do Nubank antecipadamente. Detalhe, o antecipadamente não quer dizer que após o fechamento da fatura, e sim antes do fechamento da fatura. A outra questão também é que, caso a gente vá comprar qualquer coisa, e a atendente, funcionária, diga, não tem desconto. A gente pergunta, parcela em quantas sem juros? Ela diz cinco, a gente taca logo na cinco. Por quê? Quando a gente chega em casa, ao completar 24 horas, é evidente, do processamento da compra, a gente antecipa as cinco parcelas, que a gente iria comprar à vista, caso tivesse desconto. E a outra terceira atitude é, a gente sempre realiza o pagamento do Nubank, do cartão de crédito, através da Nuconta. A gente bota o dinheiro lá na Nuconta, caso você não saiba, também é a conta do Nubank, e realizamos o pagamento da fatura diretamente com o saldo da conta do Nubank. Partindo já para a quarta atitude, centralizamos todas as nossas despesas no Nubank. Como vocês já devem saber, se não sabe, olha aqui que já tem outros vídeos sobre cartões de crédito, que temos outros cartões, mas não utilizamos. Nós centralizamos tudo no Nubank. E a quinta e última atitude, evitamos ao máximo atrasar. Pagamos realmente, ou melhor, gastamos realmente, aquilo que temos disponível para estar realizando o pagamento do cartão de crédito antecipadamente. Uma técnica para só complementar o que a Nathana disse no quinto tópico é, a gente sempre gasta no cartão de crédito aquilo que a gente tem em dinheiro. Caso a gente não tenha, a gente não gasta no cartão de crédito, porque pode acontecer variações no próximo mês, alguma coisa, eventualidade financeira e assim por diante. Então a gente faz todo esse planejamento. Reforçando é o nosso planejamento. É uma recomendação que às vezes muitos educadores financeiros recomendam. Gaste aquilo que realmente você pode gastar no mês. E quais são as suas atitudes para o limite do cartão de crédito do Nubank acontecer? Bota aqui nos comentários que teremos o maior prazer de aprender com você. Isso mesmo expõe para muitas pessoas lerem e também aprender que é o mais importante. E para concluir, não poderíamos deixar de reforçar novamente que aqui não existe fórmula mágica para aumentar o limite do cartão do Nubank. Nenhum emissor de cartão de crédito vai entregar para qualquer pessoa a fórmula ou meio para aumentar o cartão de crédito. Porque assim o cara poderia aumentar, o usuário poderia aumentar, comprar casa no cartão de crédito, carro no cartão de crédito e ficaria tudo perfeito. Tudo perfeito. Usaria essa receita, ó, eu estou querendo aumentar, vou já passar essa receita aqui de novo. Infelizmente não funciona assim. Mas sim são atitudes com persistência ao longo de um bom tempo, conforme vocês observaram, 3 anos e alguns meses, que teve resultado. Resultado que passamos para vocês em porcentagem, para assim você conseguir entender como é que foi esse aumento no final das contas. Mas outra questão para termos diálogo aqui entre todos nós inscritos, e você que está assistindo esse belíssimo vídeo agora, na sua casa belíssima, é porque o Nubank não aumenta tanto o limite. Segundo a nossa opinião e hipóteses, né, são hipóteses, pensamento, nossa conclusão em tudo que está acontecendo, é que o Nubank está em expansão. Recentemente ele foi para a Colômbia expandir seus negócios e implantar a sua fintech lá neste país. Já está no México e aqui no Brasil. Então o Nubank está focando muito em expandir a quantidade de usuários que atualmente ele tem na plataforma. Além disso, perante essa crise que vivemos atualmente, inclusive alguns usuários enfatizando que o Nubank aumenta o serviço de empréstimo pessoal, mas não aumenta o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, fizemos esta indagação para o Nubank, mas, infelizmente, não obtivemos uma resposta a tempo de gravação deste vídeo. Infelizmente mesmo, né, se tivéssemos tido essa resposta antecipadamente, com certeza estaremos passando para vocês o que o Nubank nos informou em relação a esses aumentos, né? Esse posicionamento, né, porque aumenta o empréstimo pessoal, mas não aumenta o limite do cartão de crédito e assim por diante. E também tem pessoas, escritos, melhor dizendo, e agradecemos a todos, que nos perguntaram, ó, o Nubank está dando limite inicial de R$50, R$100, R$150 e falta não aumentar. Bom, gente, é como a gente acabou de dizer, é uma hipótese pela expansão do Nubank, ele não considera aumentar o limite dos clientes pré-existentes na sua plataforma, mas focar em novos clientes, dando às vezes aqueles limites que a gente considera até insignificantes para você utilizar durante um mês. Então, existem os concorrentes, que é a benção nossa, né, os concorrentes que nos dão a oportunidade de conhecer coisas novas, que é no caso do Melius, Dijo, Inter e assim por diante, que tem cartão de crédito também. E já podemos dizer para vocês que todos esses cartões que o Nathalino citou aqui tem vídeo nesse canal, que vai ficar aqui, ó, na descrição. E aqui também no e-card é só vocês clicarem e conhecer também um pouco mais dessas outras fintechs. Então, o que é que você acha sobre essas hipóteses? Qual é o seu posicionamento? Deixe aqui nos comentários que teremos o maior prazer em dialogar com você, entender seu posicionamento e até aprender, que é o mais importante. E é isso, e é isso. E eu já ia dizer que se você não deu aquele super like no início desse vídeo, eu vou entender que é porque você ficou tão focado no assunto que esqueceu. Mas agora é o momento, ó, de dar aquele super like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo, né, Nathalino? Que é toda quarta e sexta, pontualmente, às 19h. Muito obrigado por ter ficado até o final e até uma próxima e tchau!